Acabou! O Portimonense é campeão! Mostrar que estamos vivos e acreditos é uma grande referência a nível nacional. Somos a equipa com mais atletas inscritos. Na formação, tendamos a dar todas as condições. E o carinho que eu tenho pelo Portimonense, hoje então, é enorme. Há uma união dentro e fora de campo. Uma família de mil atletas. Que já chegou aqui e vai chegar ainda muito mais longe.